Eu me sinto sozinho, eu preciso do seu like Não, se você lembra dessa música, eu já deixo o like Ô Ana Júlia, você é a Ana Júlia, então já deixa o like Ô Ana Júlia Olá, pessoas brilhosas, malemolentes, que acabaram de perder um tímpano aqui com a introdução desse canal Sejam bem-vindos de volta, welcome back to meu, o seu, o nosso chatinho E hoje eu trago um vídeo exclusivo pra vocês, cronograma capilar com as máscaras Karol Kiyoko e Left Cosmetics, olha só que chique, né? Aqui no canal eu já fiz vídeo icônicos, como por exemplo, cronograma capilar Scala, cronograma capilar L'Oreal Mas chegou o dia, né, de fazer pra vocês o cronograma capilar Karol Kiyoko Loft É a Loft, meu Deus, e Left Cosmetics Então se você adquiriu as máscaras, né, e não sabe como utilizar, Karol Eu coloco em qual etapa do cronograma hoje eu vou te ajudar Seja bem-vindo a esse canal, se você está por aqui já há muito tempo comigo Não esquece aquele likeão que a gente ama Mas se você está chegando por aqui e agora ainda não me conhece Meu nome é Karol Kiyoko, sou pós-graduada em Tricologia e Cosmética Estou na internet desde 2010 fazendo vários conteúdos babadeiros Pra te auxiliar a entender de uma forma super fácil, rápida e divertida Se Karol Kiyoko e Left Cosmetics é indicado pro seu tipo de cabelo Como é que funciona? Hoje você vai aprender tudo Então se inscreva, deixa o likeão, ativa as notificações E não esquece de sempre comentar, deixar suas dúvidas, sugestões Porque toda vez que você interage aqui no canal, o YouTube entende que você ama e te paixão esse conteúdo E te entrega a notificação assim que tiver vídeo novo por aqui Então vamos lá, antes de começar, vamos falar sobre cronograma capilar Poxa, Karol, mas eu já te perguntei se você faz cronograma capilar Aí você não faz cronograma capilar E como é que agora a senhora tem a parcimônia É parcimônia a palavra? De vir aqui falar de cronograma capilar, Karol, que negócio é esse? Pois é, o cronograma capilar ele não é obrigatório Mas eu chamo cronograma capilar carinhosamente de porta de entrada para o autoconhecimento cabelístico, né? Muitas pessoas vêm aqui e falam, né? Nossa, eu não sei o que meu cabelo precisa, eu não sei o que é porosidade Eu não sei se meu cabelo é poroso, eu não sei se meu cabelo... Porque, Karol, eu não entendo nada do meu cabelo Então cronograma capilar ele nada mais é do que uma tabelinha com algumas etapas Que basicamente são divididas em hidratação, nutrição e reconstrução Falo basicamente porque hoje já tem algumas variações, né? Mas que vão te ajudar a meio que entender esse universo E começar a identificar o que é ou não indicado para o seu tipo de cabelo Obviamente que a gente sabe que não é todo cabelo que vai se dar bem com cronograma capilar Até porque a gente não vive ali de regras fixas Cabelo não é receita de bolo Mas é uma excelente opção para a gente começar a entender o que o nosso cabelo gosta E o que o nosso cabelo não gosta Então basicamente, cronograma capilar Etapa de hidratação, né? Leigamente falando, que ajuda a deixar o cabelo mais brilhoso Para um cabelo opaco, um cabelo ressecado Essa é a etapa certa É a etapa que abrange ali ativos como pantenol, como glicerina Como extrato de plantas, extrato de frutas A gente também não pode classificar bem fechadinho assim Porque tem ativos, por exemplo, que hidratam, nutrem, reconstroem o cabelo Promovem umectação, promovem brilho Então são ativos que caminham ali e conversam nas três etapas do cronograma Mas leigamente, a gente separa assim para vocês entenderem de uma forma mais fácil, tá? Mas não fica com a cabecinha presa somente ali Nossa, se tiver um óleo, meu Deus, eu vou morrer porque não é hidratação Porque não é assim que funciona, tá? O exemplo clássico que eu dou aqui no canal, a babosa, né? A babosa tem 23 aminoácidos, hidrata, reconstrói o cabelo Tem óleos que agem nas cutículas, são hidratantes Mas que penetram também no córtex, que é a alma do cabelo Então são reconstrutores também, são nutritivos Por conta dos ácidos graxos Então a gente não precisa ficar com a cabeça muito fixa Mas para a gente entender assim o basicão, a gente dá uma separadinha Etapa de nutrição Etapa que compreende aí os óleos e as manteigas Um óleo de argão, um óleo de coco, uma manteiga de karité É aquele cabelo que precisa de uma nutrição profunda Um cabelo ressecado, um cabelo com a ponta muito fragilizada Um cabelo que gosta também ali de uma redução de volume Porque geralmente manteigas e óleos deixam o cabelo bem mais sedoso Malemolente, reduz um pouco do volume, muito brilho É uma das etapas que eu mais amo Na verdade, nutrição é uma das etapas que onduladas, cacheadas e crespas mais amam, né gente? Eu sou ondulada natural, meu cabelo é muito poroso E aí, óbvio, meu cabelo ama nutrição E a reconstrução, que é a etapa muito temida pela galera, né? Porque é a etapa que compreende aí as proteínas, as queratinas Ativos que vão penetrar profundamente no córtex E essa etapa é muito importante para um cabelo danificado Para quem faz química, para quem utiliza progressiva, alisamento Para quem fez uma morena iluminada Para um cabelo que está muito quebradiço É essa etapa que vai promover fortalecimento para o seu cabelo Então, começando a classificar aí os produtos Karol Kiyoko Dentro da etapa do cronograma capilar Lembrando que no final do vídeo eu vou dar algumas dicas de shampoos Da minha linha que você pode adquirir também Para utilizar em conjunto com as máscaras Então, primeira etapa de hidratação A máscara indicada é a máscara antiporosidade Aliás, toda a linha Karol Kiyoko com Left Cosmetics É vegana, livre de testes em animais Então ganha o nosso selão bilhinha de qualidade A máscara antiporosidade é liberada para a técnica low pull Na fórmula dela a gente tem um complexo Que possui ativos reconstrutores, tá? Então, nossa, Karol, não é... Não, Karol, é reconstrução, não é hidratação Karol, você tá doida? Calma que eu vou te explicar, né? São ativos que penetram no córtex do cabelo E que vão ajudar a fixar os tratamentos Quando a gente tem um cabelo muito ressecado Muito poroso Se você focar somente em máscaras, né? Com ativos puramente hidratantes O que é até difícil Porque quando você tem máscaras muito separadinhas Assim, é raro no mercado a gente ver A máscara às vezes não tem um condicionamento muito bom Então você precisa de outros ativos Para promover a emoliência, né? Então se você tem máscaras somente hidratantes Só com extratos de plantas Às vezes o cabelo fica muito rígido Então isso acontece A gente precisa das manteigas dos olhos Para promover essa emoliência, né? Na máscara antiporosidade A gente tem os silicones A gente tem a glicerina Que ajuda a devolver esse brilho para o cabelo A hidratação para o cabelo O silicone blinda o cabelo das agressões Deixa as cutículas bem malemolentes Promove esse condicionamento Deixa o cabelo brilhoso, né? Forma essa película em volta do fio Que reflete a luz A gente tem o extrato de kiwi Que é o extrato de fruta Que é acidificante também Sela as cutículas O que é muito importante para um cabelo poroso Às vezes as pessoas não conseguem identificar a porosidade Mas a porosidade Quando você passa a mão Você sente esse cabelo um pouco áspero É um cabelo que você faz um tratamento no dia Parece que no outro dia você lava Não tem tratamento nenhum É um cabelo que não fixa o tratamento Não fixa a tintura Não fixa tonalizante Tem muito frizz É um cabelo que tem assim Nossa, Carol Fica um negócio meio indefinido Pode ser sim a porosidade, tá? E aí tem proteína hidrolisada do arroz A gente tem também a carbocisteína Que é um aminoácido A carbocisteína, ela sozinha Ela não alisa cabelo Então, pessoal Nossa, essa máscara vai alisar cabelo Não vou usar, Carol Meu Deus! Meu Deus, calma, gente O que a gente tem de escova progressiva no mercado Com carbocisteína Ela vem junto com o ácido, tá? Essa carbocisteína aqui Ela preenche cabelo Ela é um ativo reconstrutor Então não precisa ter medo Que não vai alisar cabelo E é totalmente compatível Com todo tipo de química Que você tem no cabelo Não precisa desesperar Que não quebra cabelo, tá bom? Arginina Glicina Glicina Alanina Valina Tudo proteína Que vai promover um efeito Fortalecedor pro seu cabelo Além de selar as cutículas, tá? Ela é uma máscara que tem uma fragrância muito gostosa Eu amo o cheiro dessa máscara É uma coisa com cheiro de kiwi Com cheiro assim De frutado De maçã verde E ela tem algumas esferas Quem adquiriu essa máscara Sabe do que eu tô falando Essas esferas Que ficam aqui na máscara Verdinha escura, né? Não é fungo não, tá, gente? Carol! Comprei tão bicho verdinho aqui Não, calma Essas esferas são esferas de vitamina E Que na hora que você enluva o produto no cabelo Elas estouram Promovendo hidratação pro seu cabelo Então essa é uma tecnologia incrível Posso chamar essa máscara aqui De um dúpida mói-mói da Lanza Se vocês quiserem Em comparação Eu trago aqui no canal pra vocês, tá? Ela é uma máscara maravilhosa Que pode ser colocada Dentro da etapa de hidratação Do seu cronograma, tá certo? Partindo pra etapa de nutrição A gente tem o lançamento aí Que veio no mês de março Que é a linha Cresce Resiste Essa linha, gente Ela é focada no crescimento No fortalecimento capilar Uma fórmula maravilhosa Que contém óleos Para deixar o cabelo mega sedoso Gostoso E a minha inspiração, gente Foram as máscaras da Keraziz Eu queria muito essa textura De um cabelo aveludado De uma coisa muito gostosa Sabe? Mas uma nutrição genuína E a Left conseguiu fazer isso muito bem A máscara, gente Ó Nenhuma cai do pote, tá? Eu vou virar a outra aqui também Elas são bem consistentes Elas não caem do pote Cadê aquele meme da mulher Virando o pote? Cai no pote Elas não caem do pote E a máscara cresce e resiste Ela tem um cheiro assim Muito elegante, né? Eu gosto de falar Que a fragrância dela Foi inspirada Na minha tia diva divônica Márcia Mulheres do Vando, né? Que é essa coisa elegante É um frutado de damasco Mas ao mesmo tempo A gente tem uma coisa assim De floral também Uma linha assim, gente Que o cheiro dela me encanta E a fórmula dela É uma fórmula gigantesca Focada no fortalecimento dos fios Aqui na embalagem você encontra, né? Os ativos já, tudo bonitinho aqui Que nós colocamos pra vocês O extrato da flor de edelvais Traz muita hidratação Sedosidade pro cabelo, né? O extrato da flor de edelvais Tá presente na linha Gênesis de Kerastase Esse extrato é simplesmente maravilhoso Biotina que fortalece o cabelo Óleo de alecrim E óleo de damasco Para nutrição profunda dos fios, né? Só que quando você vir aqui atrás A fórmula tem mais vários Extratos e ativos Que vão deixar o cabelo Muito sedoso Muito gostoso Muito maravilhoso E é uma máscara Que ela tem um efeito Também de encorpamento, né? Você sente essa sedosidade Você sente essa redução Desse aspecto poroso Ressecado Mas você sente um cabelo Também um pouco encorpado Pra quem tem um cabelo aí Com a ponta afinada Um cabelo com a ponta Bem sofrida mesmo Essa linha foi feita pra isso Tá? E o tempinho de pausa dela É igual a da antiporosidade De apenas 3 minutos Essa máscara aqui, gente É realmente maravilhosa Uma máscara incrível Aliás, as duas, né? Podem ser utilizadas Por todos os tipos de cabelo E a Cresce Resiste A gente coloca na etapa De nutrição Vocês vão perceber, né? Que a fórmula dela É uma fórmula gigantesca Mas que puxa mais Para a nutrição dos fios Ué, Carol Mas agora acabou As máscaras do seu cronograma Eu tenho essas duas Não tem mais nenhuma Tem algum lançamento? Meu Deus Eu não tô sabendo Etapa de reconstrução Para cabelos extremamente danificados Emborrachados Ou cabelos também Que fazem uso muito aí, né? Ou cabelos que fazem muito uso De chapinha, secador, babyliss Um cabelo muito fragilizado A etapa de reconstrução É a etapa que vai te auxiliar A devolver massa perdida Para o seu cabelo Então o cabelo Nossa, Carol Tá muito danificado Tá emborrachado Tá poroso Nada segura Tá muito feio Pode ser da química Pode ser da chapinha E agora, Carol, me ajuda Vou falar pra vocês Que o nosso gel reconstrutor Ele foi feito pra isso Pra resolver todos esses casos Inclusive Se o seu cabelo Também é virgem E é poroso Como por exemplo Um cabelo crespo Poroso natural Um cabelo ondulado Ou cacheado Poroso natural Ela vai te ajudar também A fórmula dela, gente É uma fórmula muito mais Concentrada de ativos Reconstrutores Do que a máscara Da antiporosidade E a gente fez as duas Para serem usadas Em duplinha Por quê? Explico pra vocês Aqui a gente tem O Profiller Complex Que é esse ativo Gigantesco Reconstrutor De proteínas Aminoácidos Que penetram Na parte danificada Do cabelo Promovendo resistência Para o fio A gente sente também O encorpamento Temos glicerina Temos o extrato De kiwi também Porém, a sua fórmula Não é uma fórmula Que possui silicone Então, às vezes A gente precisa desse silicone Para promover o condicionamento Como a gente queria Realmente um tratamento Profundo Inspirado Na minha máscara favorita Né? CPR Sensei O passo número 1 Que é o reconstrutor De porosidade A gente trouxe esse gel Porque é uma forma Mais fácil De você aplicar No seu cabelo Que vai ter Uma permeação Muito melhor Às vezes Quando o cabelo Está muito danificado Você aplica a máscara Você não sente tratamento E com o gel Reconstrutor Gente, é na hora O cabelo absorve Na hora Então, todo tratamento Em gel A gente tem um resultado Assim, muito bom E mais rápido Né? Então, você aplica Nos fios Deixa um tempinho De pausa De dois minutos Inclusive, você pode Passar direto No chuveiro Que você vai conseguir Enluvar com mais facilidade Ele é um composto Que é bem forte mesmo Então, por isso A gente indica Para um cabelo Muito poroso Muito danificado Utilizar uma vez Por semana Até por conta Do pH Da fórmula Que é acidificante O pH Gira em torno De 3,5 A 4,5 Altamente selador De cutículas Então, a gente precisa Tomar um pouco De cuidado Para não exagerar Eu sei que Quando a gente usa O produto E que acaba Com a porosidade Meu Deus Eu quero usar Toda hora Mas não é um produto Que pode ser utilizado Toda hora Se você tem um cabelo Muito danificado Muito poroso Pode ser utilizado Uma vez por semana Carol, meu cabelo Não é tão danificado Assim Mas eu sinto porosidade Eu sinto que Às vezes ele não está Reagindo muito bem Aos tratamentos Pode utilizar Uma vez a cada 15 dias Depois que você Enxagou O gel reconstrutor Você vai utilizar A máscara Para condicionar Foi para isso Que a gente fez Essa duplinha Para quem conhece Sensayens Passo 1 e passo 2 O passo 2 É uma máscara De tratamento Para condicionar Porque senão Você vai ficar Com o cabelo Muito rígido Na verdade Acidificante Da Capró Também Para quem utilizou Vai saber Do que eu estou falando A própria embalagem Vem falando Que depois você Utiliza um condicionador Ou uma máscara De tratamento Para promover Essa emoliência Já que esse tratamento Aqui é bem power Bem potente mesmo Etapa de reconstrução Você vai colocar O gel reconstrutor E utilizar uma máscara Depois, tá? Ah Carol Mas obrigatoriamente Eu tenho que usar Sua máscara Antipurosidade? Não é obrigatório Mas nos nossos testes Óbvio, né? A gente percebeu Que essa duplinha Ela vai muito bem E aí você pode utilizar O gel reconstrutor Com outro condicionador Que você tem em casa E pode dar certo Ou pode também não dar Aí você pode fazer O teste da sua querência Não é obrigatório Mas aqui é uma indicação Dos estudos que a gente fez Para chegar próximo Do produto inspiração Que foi o CPR da Sensay Então essa duplinha Pode ser utilizado Na etapa de reconstrução A combinação dos dois Tá certo? Então tá o cronograma capilar Aqui E agora eu vou dar opções Para vocês De xampus Que podem ser utilizados Junto com essas etapas Na minha linha Colab com a Left A gente tem três xampus Olha só que legal Então a gente tem O xampu detox Esfoliante Que tem sementes de damasco Que fazem a esfoliação física Do couro cabeludo E também um ácido salicílico Encapsulado Que faz a esfoliação química Não precisa entrar em desespero Não é um xampu Que vai retirar química Do seu cabelo Não vai diminuir A eficácia da sua progressiva Do seu botó Ele é um xampu Que ele é indicado Para quem tem Um couro cabeludo oleoso Por exemplo Que precisa de uma limpeza Mais efetiva Ou para você Que utiliza muito produto também Nossa cara Eu uso muito finalizador Fico com muito resíduo De produto no cabelo Enfim gente Para todos os tipos de cabelo Ele pode ser utilizado Por exemplo Uma, duas vezes por semana Para cabelos oleosos Todos os dias Pode ser utilizado Tá? Por quê? Ele vai fazer essa limpeza Profunda E as vezes De tanto a gente utilizar Um xampu hidratante Um tratamento hidratante E etc Nossa tá maravilhoso no início Depois lá na frente A gente tem um acúmulo Tão grande Que a gente vai precisar Recorrer a um xampu detox Então eu tenho vídeos Aqui no canal Inclusive eu vou deixar Linkado aqui em cima Para vocês Onde tem outras opções De xampu detox Não preciso utilizar o meu Não sinto obrigado Mas tá aqui uma opção Para você se quiser Adquirir junto com o kit Tá certo? Outro item que a gente tem Também é o xampu Antiporosidade Esse xampu aqui Ele também já é um xampu Que auxilia no selamento De cutículas É um xampu que tem As bolinhas As esferas de vitamina E Que ajudam na hidratação Então ele é um xampu Um pouco mais hidratante Mas ele também Ele impante Tá gente? Então pode ser utilizado Em combinação Com todos os itens da linha Mas Né? Se você quiser utilizar Dentro da etapa de hidratação Do seu cronograma Pode ser utilizado Tá bom? Ele é um xampu muito gostoso Muito cheiroso Eu amo esse xampu Gente Eu acho que a Lefty Tinha que fazer ele de litrão Para ajudar a nós E por fim Se você tem um cabelo Muito ressecado E se você tá No crescimento capilar Carol Que era uma coisa Bem nutritiva Hidratante A gente tem o xampu Da linha Cresce e Resiste Que é um xampu Também focado Nessa limpeza Mais hidratante Mais nutritiva Aqui na fórmula A gente tem o extrato Da flor de Eudevaz Tem o óleo de alecrim Biotina E também o óleo de damasco Então o xampu Faz uma espuma Bem gostosa Na verdade todos eles A espuma deles Foi inspirada No xampu Gênesis De Kerastase Então a gente tem Essa espuma farta Gostosa Essa fragrância Que vai longe no chuveiro Mas esse aqui de fato É uma versão mais hidratante Para um cabelo Muito mais ressecado Então temos opções De máscara Para todos os gostos Todos os tipos Todos os cronogramas E opções de xampu também Tá certo? Se você quiser Que eu venha aqui no canal Para falar específico Dos outros itens Da minha linha Encolab com a Left É só deixar aqui No box de informação Não esqueça de baixar A tabelinha sugestão Lá no meu blog Para você começar Aí o seu cronograma capilar Com produtos Karol Kiyoko Tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Vou deixar aqui no box de informação Também para vocês O nosso cupom de desconto Lá na loja da marca E se você curtiu esse vídeo Não esqueça de deixar o like Quer que eu traga Algum cronograma capilar Que eu nunca trouxe aqui no canal Deixa nos comentários também Fiquem com Deus Beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau